Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe do canal Colisando o Tempo E galera, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui um vídeo mostrando pra vocês o servidor do canal Que é o servidor Colisando o Tempo Bom, provavelmente muitos de vocês caíram aqui de paraquedas e não entendem ainda do que se trata Ou do que tá passando Bom galera, primeiramente, o que é o Colisando o Tempo, galera? O Colisando o Tempo, galera, é um servidor com mods pirata e original, beleza? E pra 1.7.10, como vocês podem ver tem mods, né? O pessoal tá virando vampiro aqui do meu lado Vou até tirar esse mod aqui, peraí, F1 É o Itachi, vou até falar, galera Manda salve aí pro vídeo Quem quiser Primeiro, gente, desculpa se travar um pouquinho É porque, cara, meu computador tá horrível, minha placa de vídeo quebrou Então eu tô sofrendo um pouco Mas a galera aí pedindo salve, Eren, Lucifer, João É, o Coro Sensei, Maicon, Gui, Lendário e Igor pedindo salve aí Pedindo não, né? Mandando Cara Duidão e Luxe Bom, galera, vocês vão entrar aqui no servidor Ou vão entrar em outro spawn, fechado, só que vocês vão ter que dar a barra de spawn Ou então, tipo, cara, de qualquer jeito vocês vão parar aqui Vocês vão ver essa plaquinha Que você vai ver, é, como é que funciona as quais no servidor Que você vai apertar esse botão, que é tipo, uma aspas Do lado do número 1, acho que é aspas, né? Vocês vão abrir aqui o menu de quests E vão ver as quests que vocês quiserem fazer no servidor de vários mods Quando vocês entrarem, provavelmente já vai ter novas quests aqui que eu tô adicionando Aqui vão ter os nossos NPCs Treinados pra responder vocês Ó, esse aqui vocês devem reconhecer onde é, né? Mas ok Aqui vai ser uma recepção simples Explicando algumas coisas E aqui você vai poder se teleportar pra onde você quiser Eu recomendo vocês usarem o... Pra começar a jogar, no caso O Barro Arp Survival, beleza? E entrar aqui no portal do Survival direto, galera Que é onde você vai começar a jogar a China de vocês Eu já vou mostrar ele pra vocês Mas antes, eu vou mostrar pra vocês as seguintes coisas que é importante Vocês tem que pegar o... Deixa eu tirar aqui isso aqui Pra não atrapalhar Barra Kit Vocês podem ver os kits de vocês Tem muito kit que tá aparecendo pra mim aqui Que não vai aparecer pra vocês Vai aparecer pra você o Kit Iniciante Que vem esses itens aqui Beleza, galera? Que vai ajudar muito você E o Kit Industrial Que vai vir essas seguintes máquinas aqui Beleza, galera? É... Isso aqui é o basicão Pra proteger seu terreno Você vai precisar usar a pá de ouro Beleza, galera? Aquela pazinha de ouro Que muita pessoa já jogou nesse tipo de servidor Com pá de ouro, né? Então é uma coisa bem simples Mas se não souber Não tem problema, galera Que a gente ensina também Dentro do servidor Ou no Discord Aproveitando a deixa de ensinar É... Se você tem algum problema Pra jogar com mods Ou se tiver algum problema Pra entrar no servidor, galera Eu peço a vocês Que entrem no Discord Para pedir ajuda Mercado Fê Muito leve, galera? É um modpack de características leves Ok? Então vamos lá Aqui vai ser o Survival Onde vocês vão começar O pessoal tacou neve aqui, né? Infelizmente Sempre tem um bobão Mas enfim, galera É... Aqui vai começar a aventura de vocês Vocês podem andar pra qualquer lado aí Pra começar a minerar Pegar os outros de vocês, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida aí De como jogar no servidor Não deu problema pra instalar Eu quero jogar no T-Launch E não conseguir Galera Manda aí embaixo Nos comentários É... Principalmente no Discord, cara Vou deixar o link do meu servidor no Discord aí Que tem a Steph lá Pra te responder Tranquilamente, tá, galera? O pessoal lá É muita gente boa E eu tenho certeza Que eles vão resolver O problema de vocês, ok? Então, galera É isso Espero que vocês gostaram do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Compartilha com seus amigos aí Que também jogam Minecraft Tá afim de jogar um servidor Tô largado e tudo mais Eu tenho certeza Que eles vão gostar do servidor Porque foi feito com muito carinho, tá, galera? Com muito dedicação Então é isso aí, galera Deixe seu like Acho que eu já falei Pra se inscrever Blá, blá, blá E... Então é isso aí, galera Valeu!